Olha, eu acabo de vir de um consultório médico, agora não saio de consultório médico, e o médico com quem eu estava conversando, os médicos estão quase tudo contra esse governo da Dilma e contra o PT por razões óbvias, né? Mas o médico que estava me atendendo, ele estava me dizendo o seguinte, olha, nos Estados Unidos, o pessoal lá já resolveu esse problema quando acontece de ter um presidente que está precisando ir embora, mete-lhe bala, acaba com o presidente. Eu acho que até nesse ponto nós estamos um pouco mais civilizados, né? Porque aqui, quando o presidente chega a esse extremo, ele se mete bala, como aconteceu Getúlio Vargas. Eu não conheço nenhum outro episódio na história da República de presidente ter sido abatido a tiros. Já foi abatido sob ameaça de tiros, né? Mas não há tiros, né? Eu não chegaria tanto aqui no Brasil, mas que às vezes dá vontade, dá, né? A gente fica com vontade, porque, olha, é um problema quando você está trabalhando com um governo corrupto, como esse que nós temos no Brasil, governo que é integrado, é dirigido por uma organização criminosa que é o PT. Uma coisa é isso, a gente tem que dar um jeito de tirar, né? Foi o caso do Collor, por exemplo, tem que mandar embora para casa. Mas aqui nós temos algumas outras circunstâncias ainda. Nós temos um governo corrupto, sustentado por uma organização criminosa, que é o PT, um partido criminoso, e, além disso, é um governo incompetente. Eu há muitos anos dizia aqui no Rio Grande do Sul, quando o PT ganhou pela primeira vez a eleição para a prefeitura, com o Olívio Dutra, lá se vão 30 anos, eu já escrevia naquela época no Jornal Correio do Povo o seguinte, o PT não tem quadros, ele não tem quadros para administrar a prefeitura de Porto Alegre. Mas ficaram ali há 16 anos enganando o eleitorado, porque aquela história de Fórum Social Mundial, aquele discurso em favor dos desvalidos, essa história toda aí, a esquerda mundial toda, abriu um farol na América Latina, que nem esse de Cipras aí da Grécia. Eu já sabia há muito tempo que aquilo ali não ia dar certo. Acabei, inclusive, fazendo uma análise sobre esses 16 anos das administrações do PT em Porto Alegre, que escrevia um livro, mais de 500 páginas, intitulado Herança Maldito, 16 anos do PT em Porto Alegre. Então, agora o governo da Dilma aí está comprovando, né? É um governo incompetente, está jogando o país numa recessão terrível e não está oferecendo perspectiva. Chega o ponto de o partido que dá sustentação ao governo criticar o ministro da Fazenda, escolhido pela presidente do seu partido para dar um jeito na economia. E eles não querem que dê jeito nenhum na economia. O PT quer continuar fazendo de conta que é governo em oposição ao mesmo tempo, não quer deixar espaço para mais ninguém. Então, um governo corrupto, além disso, incompetente. E mais do que isso, atrelado a uma ideologia que personifica o que há de mais atrasado ideologicamente no mundo inteiro. Então, nós temos aí um caldeirão fervente, né? Eu estou até comentando isso com vocês aqui, porque conversei agora há pouco, hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira, dia 21 de outubro, são 16 horas e 27 minutos. Estou a conversar ainda há pouco com o deputado Darcísio Peronde, com outros deputados também em Brasília, porque nesta quarta-feira foi protocolado no gabinete do presidente Eduardo Cunha um novo pedido de impeachment, assinado ainda de novo agora pelo Hélio Bicudo e pelo Miguel Reale Júnior. E o que o Eduardo Cunha disse lá para o pessoal? Ele disse, olha, eu vou esperar que o Supremo Tribunal Federal julgue o agravo que eu protocolei contra a decisão monocrática dos ministros de Ori, Zavascki e Rosa Weber, que proibiram o prosseguimento do rito que eu, Cunha, estabeleci para o caso do processo de impeachment. Ele agravou essa decisão. Essa decisão tem que ser, agora, esse agravo julgado pelo plenário, não mais por um ministro monocraticamente. Mas o Lewandowski, presidente do Supremo, já disse, olha, não tem prazo para julgar isso aí. Quer dizer, então, o seguinte, nós não vamos ter solução para esse problema de impeachment nunca, porque o Lewandowski pode sentar em cima daquilo ali, os ministros também, porque a maioria está alinhada com o governo, e não julgar. Bom, o que eu fiquei sabendo? Fiquei sabendo o seguinte, que tem um tempo político aí, vocês sabem disso, tem um timing, é diferente o timing político do timing jurídico, inclusive. É bem diferente. E tem um timing das ruas, né? A Maria Alice Bicudo, que é filha do Hélio Bicudo, fez um pronunciamento às 11 horas do gabinete do Cunha, quando entregou o pedido de impeachment, relembrando o que disse o velho Ulisses Guimarães. Olha, existe a linguagem das urnas, e existe a linguagem das praças. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte, o que o próprio Cunha disse. Está na mão de vocês aí. O meu timing político não é o mesmo timing do Supremo Tribunal Federal, porque eu posso, inclusive, revogar o rito que eu estabeleci, aquela questão de ordem. Eu anulo. E vamos estabelecer o procedimento de uma outra forma. Se eu anulo a questão de ordem, que foi objeto de decisão do Supremo Tribunal Federal, o Supremo perde o objeto. Esse caso não existe mais. Isso é uma coisa que ele vai poder fazer. Ele pode fazer. Ele pode fazer a hora que quiser isso aí. Então, essa questão aí não existe mais. E o segundo caso, então, é o do povo, sim, no meio da rua. O que o nosso povo vai dizer? Vai para a rua? Não vai para a rua? Já às duas e meia dessa quarta-feira da tarde, 43 movimentos sociais estavam diante do Congresso, na rua, pedindo impeachment. Então, tudo vai depender agora, eu insisto aqui pela enésima vez, da população na rua. No dia 15 de novembro, aqui em Porto Alegre, às 14 horas, no Parcão, está previsto uma grande manifestação de rua. As adesões no Facebook para esse evento ainda são pequenas. São 2 mil, 7 mil convidados, mas nós temos que botar aí no mínimo umas 20, 30 mil pessoas para poder ir fazer isso em todas as capitais. Pequenos eventos estão acontecendo todos os dias em São Paulo. Aqui em Porto Alegre houve um ou outro, mas em São Paulo todo dia está acontecendo. Isso é necessário, não importa o número, importa que as pessoas se manifestem, de alguma forma, porque esse país tem jeito, sim, mas tem que parar com esses ladrões, esses governos corruptos que nós costumamos ter aqui no Brasil, e temos que parar com esse negócio de ficar botando gente absolutamente incompetente para dirigir os negócios públicos, portanto, a nossa vida. Eu volto amanhã.